Olá, nós voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto. A ministra Luisa Bairros fala sobre as medidas anunciadas pelo governo para o programa Brasil Quilombola. Acompanhe. ...de emissão de posse, em números redondos, 3.100 famílias. Ok? E como que funciona essa diferença? Olha, essa diferença é dada por diferentes momentos do processo da regularização. A primeira, depois da realização do relatório técnico de delimitação da área, se existem dentro da área outras pessoas não quilombolas, então existe a necessidade de declarar a área como um todo, como sendo uma área de interesse social, como um primeiro passo para a realização da desapropriação daqueles espaços dentro do território que são ocupados por não quilombolas. Ok? A emissão de posse, Peipe, você quer falar sobre isso? A emissão de posse a partir do momento em que se obtém, de fato, a partir do Poder Judiciário, a emissão para que a posse seja dada para a União e repassar as famílias. Isso. Ok. Então são sete estados, aí nesses sete estados são 749 famílias, nessas dez áreas, quem não for quilombola, vai ter um prazo, a senhora sabe de quanto, para deixar essa área? É, mas isso segue o procedimento normal de desapropriação de áreas rurais. É preciso que o INCRA, a partir disso, identifique exatamente quais são as famílias que não pertencem àquele território tradicional. É preciso fazer uma avaliação desses imóveis para que, então, a partir disso, se defina o valor a ser pago a essas famílias que serão recolocadas em outros espaços. Ministro, a emissão de posse para a União, é isso? E depois o título definitivo, aí, seria para as famílias. Exato. Ah, tá. Então as famílias que receberam a emissão de posse... As famílias que receberam a emissão de posse agora, elas não automaticamente vão para essas comunidades. Elas estão a um passo, digamos, da titulação definitiva. Ok? Outra dúvida que surgiu, ministro, foi sobre a titulação parcial. Certo. Olha, essa foi uma estratégia adotada pelo MDA, por meio do INCRA, de buscar acelerar o processo de regularização fundiária. Porque existem muitas áreas quilombolas no Brasil ocupadas por outros tipos de agricultores. Então, para você, muitas vezes, fazer a desapropriação do conjunto da área, ou para você regularizar a área como um todo, você leva mais tempo. Então, o INCRA tem feito agora regularizações parciais, deixando de fora alguns espaços que são fonte de conflito, mas para não deixar de fazer com que a comunidade tenha acesso àquelas áreas que são, por não terem conflitos, são as áreas menos complexas para serem regularizadas. Isso foi o que aconteceu com essas três comunidades de Sergipe hoje, que tiveram uma parte significativa da sua área regularizada, mas não toda ela. Teve alguma área que já, algumas famílias que já receberam, de fato, o título, a posse da terra? Sim, sim. E essas áreas, elas eram ocupadas? Essas pessoas foram retiradas e já foram indenizadas? Olha, isso são casos muito diferenciados. A gente tem hoje no Brasil, em números redondos, cerca de 200 áreas quilombolas já completamente tituladas. Essas áreas, inclusive, como eu falei, elas estão sendo trabalhadas pelo IBGE de uma forma diferenciada, de maneira que elas possam se transformar em setores sensitários dentro do IBGE, esse é um passo extremamente importante, porque, a partir disso, nós vamos gerar, sobre essas áreas, uma informação muito mais consistente, até para fazer com que a política pública seja desenhada de modo mais efetivo. Ministra, a presidente falou durante o anúncio, voltou a falar sobre o tema das cotas no serviço público. Lembrando do regime de urgência, isso deve entrar na pauta no ano que vem, no ano eleitoral. A senhora teme que o debate partidário acabe influenciando na aprovação ou não desse projeto no ano que vem? Não, eu não acredito que isso aconteça. O projeto de lei foi distribuído em três comissões na Câmara Federal. Numa dessas comissões, que é a Comissão de Trabalho, Administração Pública, já foi o voto do relator, já foi apreciado essa semana e nós obtivemos a aprovação do projeto. A nossa expectativa é de que seja feita a apreciação do voto dos relatores da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Constituição e Justiça ainda na próxima semana. Comissão das ações, esse selo Quilombos do Brasil. Qual o critério para a comunidade receber esse selo? Qual é a vantagem para essa comunidade? E se ela tem que já estar em uma área titulada ou não necessariamente? Eu vou passar para o ministro Pepe, que é o executor dessa iniciativa. Selo Quilombola, critérios. Nós adotamos o mesmo critério para a identificação do selo de identificação de produto da agricultura familiar. A comunidade quilombola tem que ter, obviamente, a declaração de aptidão ao Pronaf, que é a declaração de... que é o documento que permite o acesso ao conjunto das políticas públicas, seja crédito, seguro, assistência técnica, enfim, o conjunto dos programas de aquisição de alimentos. E o selo Quilombos do Brasil, ele... então, ele tem o mesmo processo de identificação do selo da agricultura familiar com essa especificidade de que é um produto produzido dentro de uma comunidade quilombola. Hoje foi entregue simbolicamente de uma comunidade aqui do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Mato Grosso. Mato Grosso, não, do Mato Grosso do Sul, lá eles produzem hortifruti grangeiros e eles têm o selo Quilombos do Brasil como um selo de identificação de origem da sua produção. Isso no mercado dá uma vantagem, um marketing melhor aí para... Não, sem dúvida. O selo de identificação de produto da agricultura familiar já é muito conhecido, né? Está lá no rótulo do produto, isso agrega valor, sem sombra de dúvidas. E o selo Quilombos do Brasil, com certeza, também agregará valor, porque para receber o selo, esse produto tem que ter todas as especificações que são exigidas em lei, se for, por exemplo, no caso de um produto que seja alimento, né? Tem produtos que podem ser do artesanato também, nem tudo é da agricultura, né? Mas, sem sombra de dúvida, agrega valor. O selo de identificação de produto da agricultura familiar já é mais conhecido, o selo Quilombos do Brasil, com certeza, começando agora, vai ser com o passar do tempo conhecido, vai agregar valor a esses produtos. E tem a certificação de um órgão público federal e, portanto, a garantia da qualidade do produto. Ministro, o acesso ao Pronaf. A partir do momento... Nós temos hoje 37 mil famílias quilombolas com declaração de aptidão ao Pronaf. Nós queremos universalizar isso. Então, nós... O INCRA passou também a emitir declaração de aptidão para as comunidades quilombolas, além das instituições estaduais, assistência técnica e outras entidades que já faziam isso. Nós queremos universalizar o acesso à DAP, a declaração de aptidão, para todas as comunidades quilombolas que efetivamente trabalham com a agricultura, porque nós estamos falando aqui, obviamente, de uma comunidade que trabalha com produção primária. Ministra, da emissão da posse da terra até o título definitivo, qual o tempo médio desse processo e os gargalos aí, as dificuldades? Porque essas famílias ficam numa expectativa grande e, pelo visto, é demorado. Olha, é uma resposta um pouco complexa para ser dada aqui no âmbito de uma entrevista dessa, mas o que você, na verdade, tem no Brasil é que, na medida em que foram avançando os direitos das comunidades quilombolas, também foi acontecendo uma resistência contrária muito grande ao acesso a esses direitos. Então, hoje, nós temos um grande número de processos que estão sendo atrasados pelo fato dessa propriedade das terras quilombolas ser reivindicada por outros grupos. Quer dizer, existe uma tendência hoje muito grande à judicialização desses processos de regularização que, obviamente, impactam nos números, digamos, ou nos resultados da titulação que nós temos até o momento. O que procuramos fazer nesse ato de hoje foi exatamente mostrar, entre outras coisas, medidas que estão sendo tomadas dentro do governo para simplificar e agilizar esse processo onde a mesa permanente de negociação para regularização de quilombos tem se mostrado um instrumento bastante efetivo. Ministra, desculpe. Só vou dar um número que mostra um pouco o que é difícil você dizer, ah, demora tanto tempo, porque não depende só da gente, não é? Nós temos hoje 192 ações ajuizadas visando desintrusão de territórios. Em 116 delas, o INCRA está emitido na posse. Dessas 116, apenas 29 têm sentença homologatória transitada em julgado, que é uma decisão, enfim, justamente dos conflitos judiciais. Esses 29 que nós temos sentença definitiva, a gente já vai repassando para as comunidades. Os outros, eventualmente, parcialmente. Então, tem aí um tempo que não depende só da gente. Então, ministro, das 192 ações ajuizadas, 116 estão já em fase de emissão de posse? 116, o INCRA está emitido na posse. Dessas 116, 29 já tem sentença homologatória transitada em julgado. Aí dá a garantia da... Aí faz o definitivo. E aí vai ser ainda neste ano, ministro? Ou comece... Se vai ser esse ano, depende muitas vezes da decisão do judiciário também, né? É. Tá bom? Ministro, só uma pergunta. Duas, na verdade. Sobre o título coletivo, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa característica do título que é dado à comunidade e também sobre orçamento para pagamento de indenização das terras desapropriadas. Obrigada. Olha, isso é uma característica da propriedade quilombola. É uma propriedade onde não existem proprietários individuais, o título é sempre coletivo, até por isso as comunidades quilombolas no Brasil se organizam em associações e o título então pertence a essa associação e cada uma das famílias que habita o território fica por conta disso impedida de realizar venda dos pedaços de terra e coisas desse tipo. Quer dizer, a terra quilombola, ela é, por definição, uma terra coletiva. Ministra. Esse ano nós já empenhamos 24 milhões... Isso, o Pepe tem esses dados aqui porque tem a ver com o ministério dele diretamente. Até o presente momento, esse ano, nós já empenhamos 24 milhões e 840 mil reais em ações de indenização. Ministra, com tudo que foi anunciado hoje, quantas são as comunidades quilombolas tituladas em definitivo em 2013 no Brasil? E esse número é satisfatório para a senhora? Olha, o número de comunidades quilombolas tituladas, ele nunca vai ser considerado satisfatório devido exatamente a esse aspecto que nós analisamos na questão anterior. Você vê que para um dado inicial de 199, você ter homologadas pelo judiciário apenas 29, quer dizer, tem muito obstáculo que se coloca até que uma comunidade chegue ao título definitivo. Por isso que nós temos hoje cerca de 207 comunidades efetivamente tituladas num universo de certificadas que já chega a 2.400. O que é importante a gente notar com relação a isso é a iniciativa que a CEPIR tomou junto com o MDA e outros órgãos do governo de reunir com os institutos estaduais de terra, porque essa atribuição de responsabilidade pela regularização ao governo federal, ela é um pouco superestimada, porque, na verdade, nós estamos querendo agora verificar mais detidamente o quanto dessas terras quilombolas, na verdade, estão em terras devolutas dos governos estaduais. Então, na verdade, existe uma possibilidade aí de divisão de responsabilidades que nós temos que explorar mais do que já fizemos ao longo desse ano, especialmente no que se refere à oferta de um apoio maior para fortalecimento dos institutos estaduais de terra, que foram muito enfraquecidos ao longo dos anos e que se mostram hoje fundamentais para o avanço da questão quilombola no Brasil. Ok? O orçamento, o senhor falou só para este ano que está empenhado, não tem um geral? Eu falei o que foi empenhado, nós já empenhamos aquele valor de 24 milhões, 2013. Mas de um total de quanto? Isso é quase 100% do que nós tínhamos estimado, a 90... Isso significa já um empenho de 99% do que tinha disponível. Obrigada. Aí, nesses casos, se empenha quase que a liquidação é quase que automática. O liquidado aqui eu não saberia te dizer agora. Posso conseguir esse dado dentro de poucos minutos, mas, no momento, eu só tenho o efetivamente empenhado. Há situações em que, por exemplo, terra, os decretos de desapropriação de interesse social que a presidenta assinou hoje, foram 10 decretos, eles acabarão virando uma indenização, inclusive, de imóvel. Ministra, só uma perguntinha. O acesso à terra hoje é o maior desafio na garantia dos direitos humanos dessas comunidades quilombolas? Olha, é desse modo que é visto pelas comunidades quilombolas mesmas. Se vocês forem entrevistá-las, eu tenho certeza que isso vai aparecer como ponto principal. Até porque, para essas comunidades, a terra é a base de toda a sobrevivência, não apenas material, mas a sobrevivência e a reprodução cultural. Portanto, acaba sendo um ponto de partida extremamente importante. E, por isso, é importante também a decisão que o governo federal tomou já há alguns anos atrás, é de não trabalhar apenas com as comunidades que sejam tituladas, mas já desde o processo de certificação, já inserir essas comunidades em todo e qualquer programa de governo, entendendo ser a terra um fator que, para elas, é fundamental. Sua pergunta está um pouco geral, para eu poder localizar exatamente em que comunidade você está se referindo. Mas vocês têm que compreender a comunidade quilombola no estado de Goiás. Mas, se vocês querem ver, há conselhos dos poderes por dois, e no anúncio não foi falado nada sobre Goiás. Isso. A perspectiva... Não, isso não é apenas no estado de Goiás, isso acontece também em outros estados brasileiros, como eu disse, porque uma grande parte das comunidades quilombolas tem parte do seu território ocupado por outros agricultores. O nosso trabalho hoje, e a mesa permanente de negociação, aponta exatamente nessa direção, é nós não nos paralisarmos pela existência desses conflitos, buscando atacar, num primeiro momento, essas comunidades que não são objeto de nenhum tipo de disputa pelo território. Ok? Obrigada. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, entrevista concedida pela ministra Luísa Bairros e também pelo ministro Pepe Vargas. Eles falaram após o anúncio de novas medidas para o programa Brasil Quilombola em cerimônia com a presença da presidenta Dilma Rousseff. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.